Olá, boa noite pra você. O Ministério Público Federal já ofereceu 14 denúncias contra Sérgio Cabral. Numa delas, o ex-governador foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 14 anos e dois meses por desvio de dinheiro das obras do Comperge. Sérgio Cabral é réu nas outras 13 ações. As duas últimas foram aceitas hoje pelo juiz Marcelo Bretas e tratam de pagamento de propina pelas empresas de transporte. Nessas duas últimas denúncias, 23 pessoas também foram acusadas pelos crimes de corrupção contra o sistema financeiro, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os procuradores afirmam que esse é um dos maiores e mais antigos esquemas criminosos do Estado. 144 milhões 780 mil reais pagos em suaves prestações, 203 de acordo com o Ministério Público Federal. A origem do dinheiro? A caixinha da corrupção das empresas de ônibus do Rio. É importante que fique claro que essa propina era uma propina mensal, às vezes até quinzenal, independente de época de eleição. Que fique claro também que o senhor Sérgio Cabral ainda continuou a receber propina depois do fim do seu mandato. Segundo o relato dos colaboradores, o esquema da FETranspor é antigo, como já foi dito, talvez um dos esquemas mais antigos de propina no Estado do Rio de Janeiro. As investigações apontam os empresários José Carlos Lavouras, Jacó Barata Filho, João Augusto Monteiro e Marcelo Traça, além do então presidente executivo da FETranspor e da Rio Ônibus, Lélis Teixeira, como sendo os responsáveis por controlar a arrecadação semanal da propina com as empresas de ônibus e repassar os valores ilícitos. Além do ex-governador Sérgio Cabral, Rogério Onofre, ex-presidente do Detro, responsável por fiscalizar as empresas, também é suspeito de receber propina. Cerca de 43 milhões de reais. Nós apuramos que somente entre 2013 a 2016, algumas empresas, cerca de 26, e esse número variava, mas as empresas de ônibus que eram filiadas à FETranspor e que recolhiam o que seria depois destinado à propina, elas chegaram a recolher um montante de 250 milhões de reais. O dinheiro ilegal pago aos agentes públicos tinha um motivo, garantir aos empresários a hegemonia no setor de transportes, além de benefícios na política tarifária e de gestão do serviço. Os gestores da corrupção dos transportes eram generosos com os grandes favores. O MPF diz que em janeiro e fevereiro de 2014, Sérgio Cabral recebeu um bônus de 13 milhões de reais como recompensa por duas medidas, a desoneração do ICMS e o desconto de 50% do IPVA para os ônibus. Sérgio Cabral e Rogério Onofre também são acusados de favorecer os empresários no aumento das passagens de ônibus intermunicipais em dezembro de 2009. O reajuste foi de 7%. Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado mostrou que o aumento deveria ser bem menor, 2,68%. A FETransport diz que um ônibus novo com ar-condicionado custa 450 mil reais. Com o dinheiro pago em propina neste esquema de corrupção, daria para comprar 556 ônibus. É mais do que foi comprado para as linhas intermunicipais nos últimos dois anos. Hoje, os procuradores apresentaram documentos que comprovam detalhes contados pelos delatores. Na busca e apreensão realizada na casa de José Carlos Lavouras, presidente do Conselho de Administração da FETransport, a Polícia Federal encontrou fotografias onde um empresário aparece ao lado de Álvaro Novis, delator do esquema. Para os procuradores, é uma prova de que os dois são amigos há muitos anos, o que dá mais credibilidade às informações do delator. José Carlos Lavouras é dono da empresa de transportes Flores Limitada. As investigações levantaram que ele era o principal articulador dos pagamentos ilegais. José Carlos Lavouras era quem repassava aos delatores a relação das empresas de ônibus e os valores que deveriam ser recolhidos semanalmente em cada uma delas. No caso do vice-presidente da Rio Ônibus, Otacílio Monteiro, foram encontrados em malas e mochilas R$ 2,2 milhões, além de dólares e euros. O dinheiro estava embalado em papéis com o carimbo da ProSegur. Os procuradores concluíram que a ProSegur era uma das empresas de transporte de valores usada para armazenar o dinheiro da quadrilha. A defesa de Lélis Teixeira declarou que vai demonstrar que a denúncia está equivocada. O advogado de Jacob, Barata Filho, disse que avalia o teor da denúncia para se manifestar. A FETransport e a Rio Ônibus afirmaram que colaboram com as autoridades e estão à disposição da Justiça. O Detro informou que também colabora com as investigações. A defesa de Sérgio Cabral declarou que o Ministério Público faz um ataque sistemático contra ele e que não existem provas. O governo do Estado vive uma das maiores crises da história. Faltam recursos para tudo. No fim do ano passado, chegou a aumentar impostos. Mas os procuradores da Lava Jato, você viu na reportagem, acusam o ex-governador de dar isenções para as empresas de ônibus. Em troca, ele recebeu milhões em propina. A isenção foi festejada pelos donos das empresas que comemoraram o feito numa troca de e-mails. 29 de novembro de 2013. Para cumprir metas fiscais junto à União, o governo do Estado desiste de dar descontos de impostos para as empresas de ônibus. Lélis Teixeira, então presidente da FETransport, escreve para os conselheiros da entidade. O governo não vai mais desonerar o ICMS do diesel e o IPVA. Estou solicitando audiência ao secretário Wilson Carlos. Três dias depois, um outro e-mail confirma a reunião no Palácio Guanabara. No encontro, o pedido dos empresários é atendido pelo governador Sérgio Cabral. E eles comemoram. Lélis Teixeira escreveu para José Carlos Lavouras. José Carlos Lavouras responde. O STJ também negou o pedido de outros presos na Lava Jato, como o do ex-sócio de Jaique Batista, Flávio Godinho e o de Sérgio de Castro Oliveira, operador financeiro do ex-governador Sérgio Cabral. O STJ também determinou que sejam transformadas em penas alternativas as prisões do advogado Tiago Aragão, sócio da ex-primeira-dama Adriana Anselmo, de Francisco de Assis Neto, ex-secretário de Comunicação do Estado e de Luiz Paulo Reis, acusado de participação no esquema de lavagem de dinheiro do ex-secretário de Obras, Hudson Braga.